Olá meninas e meninas do canal, hoje vamos aprender de fazer essa maravilha Salada de repolho cozida no vapor para não perder nenhum nutriente Vem comigo aprender a fazer essa maravilha Olá meninas e meninas do canal, hoje vamos fazer uma salada de repolho cozida sem perder nenhum nutriente Vamos lá preparar nossa salada de repolho cozida sem perder nenhum nutriente Então vamos precisar de vinagre coloquei o vinagre aqui no copo colminho com pimenta aqui nesse pote vamos precisar de uma cuscozeira sal a gosto vamos lá preparar nossa salada de repulho cozida sem perder nenhum nutriente vamos pegar nossos repulhos vamos cortar o colminho agora vamos lavar nosso repulho bem lavadinho para a gente colocar no recipiente para cozinhar para a gente cozinhar o nosso repulho vamos colocar um copo de água no fundo da cuscozeira agora vamos pegar nosso repulho vamos colocar aqui dentro agora vamos levar nosso repulho ao fogo agora vamos ligar o fogo agora vamos tampar e deixar ele cozinhar aqui no avapor já cozinhei o meu repulho olha como ele ficou sem perder nenhum nutriente agora vamos tirar ele daqui e vamos preparar vamos tirar nosso repulho cozido agora vamos preparar ele vamos colocar sal a gosto vamos colocar sal a gosto uma mexidinha aqui vamos colocar vamos colocar cominho vamos mexer vamos colocar agora o vinagre pronto minha salada de repulho cozida sem perder nenhum nutriente é assim que eu faço se você não for novo nesse canal aproveita para se inscrever dê like compartilhe com as amigas ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal um beijo a todos e chá até o próximo vídeo eu vou ficar com essa delícia de salada de repulho cozida sem perder nenhum nutriente chá e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e aí Obrigado.